Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como fazer panquecas americanas perfeitas. Então, além de eu ensinar a receita, eu também vou ensinar algumas dicas de como a panqueca fica bem bonita, com aquele douradinho perfeito. Então, bora pra receita! Eu vou fazer a receita dobrada, porque aqui em casa a família é grande, mas eu vou passar pra vocês a receita normal. E na descrição do vídeo eu também vou deixar a receita normal pra vocês. E aí quem quiser dobrar, é só dobrar as quantidades de ingredientes, tá bom? Então aqui eu vou começar colocando o ovo. Vou precisar de um ovo. Vou colocar aqui também 3 quartos de xícara de leite. Mais uma xícara de farinha de trigo. Vou colocar também 2 colheres de sopa de açúcar. Meia colher de chá de sal. 2 colheres de chá de fermento em pó. Uma colher de chá de óleo. E uma colher de chá de essência de baunilha. A essência de baunilha é opcional, mas eu gosto de colocar porque dá um sabor muito bom. Agora, com um fuê, ou pode ser uma espátula também, eu vou misturar bem a massa, até ela ficar homogênea. Já misturei bem a massa. Gente, se acontecer da massa ficar muito líquida, só acrescentar mais uma ou duas colheres de sopa de farinha de trigo até atingir o ponto certo. O ponto certo da massa, ó, é esse ponto aqui. A massa não tá nem muito grossa, nem muito líquida. Agora, eu já vou começar a preparar as panquecas. Acabei de passar aqui na minha frigideira uma camadinha bem fina de óleo, com a ajuda do papel toalha, pra distribuir bem o óleo na frigideira. E, se a sua frigideira tiver um bom antiaderente, passa essa camadinha de óleo só antes da primeira panqueca. Mas, se o antiaderente da sua frigideira não for tão bom, aí você vai ter que passar essa camadinha de óleo com o papel toalha antes de todas as panquecas, tá bom? Então, agora eu vou ligar aqui o fogo baixo. Vou esperar esquentar antes de colocar a primeira. Ah, e é normal, gente, a primeira panqueca sempre fica meio estranha. Mas aí as outras vão ficando boas e bem bonitinhas. Ó, como eu falei pra vocês, a primeira panqueca sempre fica meio estranha. Agora eu vou tirar ela aqui. E uma dica, gente, antes de preparar a próxima panqueca, tira a frigideira do fogo. Porque, se você deixar a frigideira no fogo, sem nada dentro, a frigideira vai esquentar demais. Então, quando você colocar a próxima panqueca, ela vai acabar queimando. Então, tira do fogo, aí pega aqui uma concha. Eu pego sempre uma concha de massa, passo aqui, olha, pra tirar a massa que fica embaixo da concha. E aí, coloco no centro da frigideira. Aí sim, eu volto pro fogo. Começou a formar essas bolinhas, já tá na hora de virar já. Aí, com a ajuda da espátula, eu viro. Aí, espera o lado de baixo, fica douradinho também. E aí, já tá pronto, só tirar a panqueca e ir preparando assim sucessivamente até acabar a massa. Ou, pra quem quiser, prepara só a quantidade que for comer e guarda a massa na geladeira, que aí dá pra fazer no dia seguinte também. Ó, a minha aqui já tá pronta, agora eu vou fazer a próxima panqueca. E aí, já tá pronto. Outra dica, gente, pra panqueca ficar retinha, é, ó, depois que vira ela, ela vai dar uma crescida, né? E com a espátula, eu dou uma apertadinha básica assim, olha, pra nivelar, pra ela ficar bem retinha. Não é apertar muito, é só uma apertadinha só, pra ela ficar retinha. E estão prontinhas as panquecas, gente. Eu fiz a receita dobrada e rendeu 16 panquecas. Então, pra quem fizer a receita normal, vai render cerca de 7, 8 panquecas. E, gente, pra comer as panquecas é assim, é, do jeito que você gostar. Eu gosto de comer com banana, morango, com mel, inclusive vou comer com mel. É uma delícia também comer com doce de leite, leite condensado, mitela, morango. Ou maple syrup, que é xarope de bordô. Aqui no Brasil é meio difícil de encontrar, mas é muito bom xarope de bordô. Hum, ficou uma delícia, gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da receita. Beijos e até o próximo vídeo.